Se é sucesso os vaqueiros tocam, como diz D'Aventura, isso é uma cachorrata. E essa menina é marrenta demais, impressionante o que ela faz. No paredão ela é a mais brava, quebrando e amassando com o poder da rapa. Banda vai, a bunda volta e vai, com essa rapa ignorada no estilo bumeranga, é marrentada demais, impressionante o que ela faz. A bunda volta e vai, a bunda volta e vai, a bunda volta e vai. Essa menina é parrenta demais Impressionante o que ela faz Num paredão ela é a mais brava Quebrando e amassando com o poder da raba A bunda vai, a bunda volta e vai A bunda vai, a bunda volta e vai Com essa raba ignorante no estilo bumerangue Marrenta demais, impressionante o que ela faz A bunda vai, a bunda volta e vai 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 A bunda vai, a bunda volta e vai E vira o rito nacional, tá todo mundo escutando Fazendo a dancinha, tô tirando e colocando Se você não aprendeu, eu vou lhe ensinar DJ toca o solinho, que a flecha vai começar É, que filha o piseiro Ou é, Nilson Ou faz o vabu vabu e o pega pega Faz o galopinho, empurra e quebra Faz o vabu vabu e o pega pega Faz o galopinho, empurra e quebra Vai! Pau da Fim! Filho do Paredão! E vira o rito nacional, tá todo mundo escutando Fazendo a dancinha, tô tirando e colocando Se você não aprendeu, eu vou te ensinar DJ toca o solinho, que a flecha vai começar E faz o vabu vabu e o pega pega Faz o galopinho, empurra e quebra E faz o vabu vabu e o pega pega Faz o galopinho, empurra e quebra E faz o vabu vabu vai E o pega pega Faz o galopinho, empurra e quebra Faz o vabu vabu e o pega pega Faz o galopinho, empurra e quebra Vai! Xã! Uh! Bora lá, bora raião! O robô do recado nordestino Filho do Paredão! Vai! Uh! Do ponto de alí, ô! Chama no piseiro! E aí E aí E aí E aí Chega mais um, é perto do outro É o vinho, papai Agora se são do outro É o que não quis ver O é o que não quis ver O é o que não quis ver Onde o seu? Comprei o paredão Onde na carrocinha Comprei serba gelada Fui uma, fui na pracinha Eu amantei o som E o tubarão sovinha Ela jogava água Quando o meu grave batia Na revoadinha Na revoadinha Eu vou de malvadão E elas vêm de malvadinha Na revoadinha Na revoadinha Piseiro, comendo, solte E eu lisando E na pracinha Na revoadinha Na revoadinha Eu vou de malvadão E elas vêm de malvadinha Na revoadinha Na revoadinha Piseiro, comendo, solte E eu lisando Na pracinha Ai, papai Quando piseiro No vádio Comprei o paredão Voltei na carrocinha Comprei serba gelada E fui tomar Foi na pracinha Eu amantei o som E o tubarão sovinha Ela jogava água Quando o meu grave batia Na revoadinha Na revoadinha Eu vou de malvadão E elas vêm de malvadinha Na revoadinha Na revoadinha Piseiro, comendo, solte E eu lisando E na revinha Na revoadinha Na revoadinha Eu vou de malvadão E elas vêm de malvadinha Na revoadinha Na revoadinha Piseiro, comendo, solte E eu lisando Na revoadinha Eu vou de malvadinha Técnico do Piseiro Eu sou Edilson Ele é mais um, meu raqueiro Alô, meu parceiro, cabeça Sou o raqueiro top Conheci uma menina E uma vaquejada Uma morena bela Da face bem desenhada Aonde ela chega Ela chama a atenção Com seus cabelos longos E o corpo violão E eu tomo um pitu Ela toma comigo Enquanto eu tô no copo Ela tá na boca do livro Como ela não tem mexer Ela derruba a bolha do chão Com que chato dos vaqueiros É a princesa do sertão Derruba a bolha do chão Derruba a bolha do chão E a mulher diferente É a princesa do sertão Derruba a bolha do chão Derruba a bolha do chão Nem vestido, nem coroa É bota, chapéu, é um bigibá Alô, meu parceiro Durandinha Lá de Uricurei Meu pé da mão Eu conheci uma menina E uma vaquejada Uma morena bela Da face bem desenhada Aonde ela chega Ela chama a atenção Com seus cabelos longos E o corpo violão E eu tomo o pitú Ela toma tonica Enquanto tô no copo Ela tá na boca do livro Ela não tem mexer Ela derruba a bolha do chão Com que chato dos vaqueiros É a princesa do sertão Derruba a bolha do chão Derruba a bolha do chão Eita, mulher diferente É a princesa do sertão Derruba a bolha do chão Derruba a bolha do chão Nem vestido, nem coroa É a princesa do sertão Derruba a bolha do chão Derruba a bolha do chão Eita, mulher diferente É a princesa do sertão Derruba a bolha do chão Derruba a bolha do chão Nem vestido, nem coroa É a princesa do sertão Piseu do ivagueiro Piseu do ivagueiro Pesóis, madeiras, 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 meu barropeiro, papai Ai, que lindo Piseu do ivagueiro É a equipe do piseu Alô meu lor, tu é Deus, é equipe do Pizer Vamos Monte Oré, Paraíba Chama Pancadinha, 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 ai o tapinha Creu Pancadinha, 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 ai o tapinha Creu Valeu o Pizer, tu vai creio Isso é Zé Bandeira, Jorge Bandeira, Barro, Pedro, Forró Alvin Eita negra maluca, eita negra safada É creu no balanço, é creu na jogada Eita negra maluca, eita negra safada É creu no balanço, é creu na jogada Vou te pegar no creu, você vai ficar na minha Presa na minha rede, dançando a pisadinha Vou te pegar no creu, você vai ficar na minha Presa na minha rede, dançando a pisadinha Pancadinha, 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 ai o tapinha Pancadinha, pancadinha, pancadinha Ai, o tapinha Créu E é no créu, créu, créu Vou pegar minha vizinha Na sala, no banheiro No quarto, na cozinha É no créu, créu, créu Você vai ficar na minha Nós vamos quebrar a cama mesmo A sapatinha é no créu, créu Vou pegar minha vizinha Na sala, no banheiro No quarto, na cozinha É no créu, créu, créu Você vai ficar na minha Nós vamos quebrar a cama mesmo A minha sapatinha O que vamos Salvatinha? Deus choices da roupa de porcoba Eita negra maluco, eita negra safada É crel no bal also, é crel na jogada Eita negra maluco, eita negra safada É crel no bal also, é crel na jogada Vou te pegar no crel, você vai ficar na minha Preso na minha rede, dançando a pisadinha Você vai ficar na minha Preso na minha rede, dançando a pisadinha Pancadinha, pancadinha, pancadinha Ai, um tapinha Creu Pancadinha, pancadinha, pancadinha Ai, um tapinha Creu E é no creu, creu, creu Vou pegar minha vizinha Na sala, no banheiro, no quarto, na cozinha É no creu, creu, creu Você vai de casa minha Vai, vamos, quebra a cama, mesa, safadinha É no creu, creu, creu Vou pegar minha vizinha Na sala, no banheiro, no quarto, na cozinha É no creu, creu, creu Você vai de casa mil Nós vamos quebrar a cama mesmo Minha safadeira Sujeito Mauritino Fala Fabián Salão de Cop Show É show papai Seu vaqueiro Seu vaqueiro Seu vaqueiro Seu vaqueiro Seu vaqueiro Seu vaqueiro Ele não é gay Ele não é bicha Ele só tá dançando A dança da lagartixa Ele não é gay Ele não é bicha Ele só tá dançando A dança da lagartixa Balança a cabeça Balança o rabinho Vai se requebrando Dá um pulinho Balança a cabeça Balança o rabinho Vai se requebrando Dá um pulinho Estou com preconceito Não sei o que fazer A dança da lagartixa Vou ter que aprender Me chamam de fruto Me chamam de babalú Só porque eu gosto Ele não é gay Ele não é bicha Só tá dançando A dança da lagartixa Ele não é gay Ele não é bicha Ele só tá dançando A dança da lagartixa Ele não é gay Ele não é bicha Ele só tá dançando Na dança da lagartixa E ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando Na dança da lagartixa Ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando Na dança da lagartixa Balança a cabeça, balança o rabinho Vai se requebrando, dá um pulinho Balança a cabeça, balança o rabinho Vai se requebrando, dá um pulinho Estou com preconceito, não sei o que fazer Na dança da lagartixa, vou ter que aprender Me chama de fusa, me chama de babalu Só porque eu gosto Ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando Na dança da lagartixa Ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando É a equipe do Piseu, Moedir o Soco Chega mais um no Rapertão Ela chegou na minha cama com marra de panidona Mandou a ideia cuidar, nossa paixão dela Falou que era treinada, só se fugiu uma vez O que aconteceu que a malradona quer refletir Eu não tô entendendo nada, a malradona acertou E ainda ficou apaixonada Ela chanou na boca, botadinha saliente Chanou na boca, botadinha saliente Traz eu botei, foi de ladinho, botei atrás e na frente E botada louca, botadinha diferente Ela chanou na boca, botadinha saliente Chanou na boca, botadinha saliente Olha, eu botei, foi de ladinho, botei atrás e na frente E botada louca, na botada diferente Ela chegou na minha cama com marra de panidona Mandou a ideia cuidar, nossa paixão dela Falou que era treinada, só se fugiu uma vez O que aconteceu que ela tá querendo refletir Eu não tô entendendo nada, a malradona acertou E ainda ficou apaixonada Ela chanou na boca, botadinha saliente Chanou na boca, botadinha saliente Hoje eu botei, foi de ladinho, botei atrás e na frente E botada louca, na botada diferente Ela chanou na boca, botadinha saliente Chanou na boca, botadinha saliente Olha, eu botei, foi de ladinho, botei atrás e na frente E botada louca, botadinha diferente Agora o meu pai do Biswakard Bota na chaná, sovaquês, nordestino Everybody's got your party, happy Bora, mais um papai Jorge Bandeiras, a bandeira, menino Alô, meu parceiro e rico, pareidão lá em Conceição, na minha faraíba Everybody's going to the party, have a real good time É tudo o que deu, não é, viu, senhor? Hoje é dia de parra e de bebedeira Camisa pra geral, que hoje tem bagaceira Vai ter condição, para o navio jogar no rabetão Com um copo pra cima e um copo no chão Hoje é dia de parra e de bebedeira Camisa pra geral, que hoje tem bagaceira Vai ter condição, para o navio jogar no rabetão Com um copo pra cima e um copo no chão Everybody's going to the party, have a real good time Hoje vai ser um gênero, hoje vai ser um gênero Dancing and the dance, we're blowing up Eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Everybody's going to the party, have a real good time Hoje vai ser um gênero, hoje vai ser um gênero Dancing and the dance, we're blowing up Eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Vai menino! Alô meu parceiro Mar! Camisa pra do Mar, tá no Cinsa, tá no Zé Orlando Pô no Marcel, Marciano, para Roberto, turma boa Hoje é dia de parra e de bebedeira Avisa pra geral, que hoje tem bagaceira Vai ter condição, para o navio jogar no rabetão Com um copo pra cima e um copo no chão Hoje é dia de parra e de bebedeira Avisa pra geral, que hoje tem bagaceira Vai ter condição, para o navio jogar no rabetão Com um copo pra cima e um copo no chão Hoje vai ser um gênero, hoje vai ser um gênero Eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Hoje vai ser um gênero, hoje vai ser um gênero Eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Ah, papai! Isso, a joia, bandeira, menino! Lida, bandeira! Alô, bandeirão do Gê! Cuida, menino! Se ao vivo e se ao vivo, papai! É, clipe no piseu, vou ali o seu Chama que é sucesso Essa é o rei do fundo do baú, vamos recordar César, bandeira, joia, bandeira, barro, filho do porró Olha, mulher, não me medo de confusão O negócio é carro novo pra pegar sua mulherão Olha, mulher, não me medo de confusão O negócio é carro novo pra pegar sua mulherão Eu vou montar um site pra você me acessar Entra na internet que é pra gente conversar Eu vou montar um site que é pra você acessar Entra na internet que é pra gente conversar Mas quando eu chego em casa, tô de se arrumada Eu pego meu caramba, só volto de madrugada Mas quando eu chego em casa, tô de se arrumada Eu pego meu caramba, só volto de madrugada Mas se você quiser, te dou uma chicotada E se você gostar, te dou uma lapada Mas se você quiser, te dou uma chicotada E se você gostar, eu vou te dar uma lapada Vou te dar uma lapadinha Olha, mulher, não me medo de confusão O negócio é carro novo pra pegar sua mulherão Olha, mulher, não me medo de confusão O negócio é carro novo pra pegar sua mulherão Eu vou montar um site pra você me acessar Entra na internet que é pra gente conversar Eu vou montar um site que é pra você acessar Entra na internet que é pra gente conversar Mas quando eu chego em casa, tá toda enceumada Eu pego meu caramba, só volto de madrugada Mas se você quiser, te dou uma chicotada E se você gostar, vou te dar uma lapada Mas se você quiser, te dou uma chicotada E se você gostar, vou te dar uma lapada Vou te dar uma lapadinha Vou pegar a patricinha pra dançar na pisadinha Vai, vai Vou te dar uma lapadinha Vou pegar a patricinha pra dançar na pisadinha Para o bandeirão do G Para o Ramilson Para o Dois Valores ao Bandeira Vai, Dois Valções Para o Filho Paredão Já não quiser Vai, Dois Valores ao Bandeira Ela senta, faz cara de mão Deixa você vir a pontua Então senta, faz a posição Naquele pique na coreografia Então senta, faz a posição Naquele pique na coreografia Senta com o amor Porque sem amor as outras tem Senta com o amor Porque sem amor as outras tem Senta com o amor Vai, Dois Valores ao Bandeira Vai, Dois Valores ao Bandeira Então senta, faz a posição Naquele pique na coreografia Então senta, faz a posição Naquele pique na coreografia Senta com o amor Porque sem amor as outras tem Senta com o amor Senta com o amor Porque sem amor as outras tem Senta com o amor Vai, Dois Valores ao Bandeira Vai, Dois Valores ao Bandeira Vai, Dois Valores ao Bandeira Agora meu parceiro entra A casa da minha papira É, dois Valores ao Bandeira Ou é de um certo Ficou de ousa E quer saber se o papai tem uma sede E tem chance porque tem muito interesse Antes eu respondo a sua pergunta Vai virar de cor, campeão, avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem uma sede E tem chance porque tem muito interesse Antes eu respondo a sua pergunta Vai virar de cor, campeão, avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro Se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Essa vez eu tô solteiro Se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Joga, parceiro, papão E o parceiro, sim E quer saber se o papai tem um maceio E tem chance porque tem muito interesse Antes que eu respondo a sua pergunta Vai virar de coxa meu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem um maceio E tem chance porque tem muito interesse Antes que eu respondo a sua pergunta Vai virar de coxa meu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Joga pra cima, papai. Meu parceiro, Marinhos, é equipe do Piseu. Vai, botei a réplica, paraíba. Isso é Jorge Bandeira, meninos. É Bandeira, papai. Céus Váquio, velho, meu Maurício. É equipe do Piseu. Boa aí, o senhor. Chama. Bora, Raiano, bora, Alex. Toma, bordo, recanto, nordestino. Dentro na linha de ligando Já vi que você tá recusando Mas é ligação de emergência É caso de cama, carência e urgência Aqui quem tá ligando é seu ex-vida Que tá se afogando na bebida Atende, amor, eu quero ouvir seu alô Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar outra vez, querendo chupar outra vez, sua linguinha Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu gosta, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar outra vez, sua linguinha Atende aí, bebezinha Atende aí, bebezinha Atende aí, bebezinha O ex que tu gosta, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar outra vez, querendo chupar outra vez, sua linguinha É, bebezinha Amor, bebezinha E o parceiro sim, a piaria tocou É que se dá piseiro, porém isso Ei, piscinho, alquinha maluca, bala suspeitinho É bola bunda, bala sem envolver, tem a onda do verão Bota meu piseiro pra tocar no paredão Ei, piscinho, alquinha maluca, bala suspeitinho É bola bunda, bala sem envolver, tem a onda do verão Bota meu piseiro pra tocar no paredão Então é bola bunda, bala sem envolver, tem a onda do verão Bota meu piseiro pra tocar no paredão Ei, piscinho, alquinha maluca, bala suspeitinho É bola bunda, bala sem envolver, tem a onda do verão Bota meu piseiro pra tocar no paredão Então é bola bunda, bala sem envolver, tem a onda do verão Alô, jejeiro, para não É bola bunda, bala sem envolver, tem a onda do verão É bola bunda, bala sem envolver, tem a onda do verão É bola bunda, bala sem envolver, tem a onda do verão Andando com uma mesa de frente do paredão É bola bunda, bala sem envolver, tem a onda do verão Vai nascer de trabalhar Ela chegou na vaqueja É bola bunda, bala sem envolver, tem a onda do verão Caçando, pisando, levantando o verão Virou cachaça pura, tiragos com cajum Falou na minha cara, hoje a noite eu quero tudo Jogou o vaqueiro na cama do amor Fez eu de cavalo, sentou galopou O mano e subindo, o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Vai descendo e trabalhando O vaqueiro na cama do amor Fez eu de cavalo, sentou galopou Se o mano e subindo, o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Valamiseiro do vaqueiro Alô, cara, o par de sua cadana Acha, sou o vaqueiro da nordestina E a rapaziada boa tarde, JRT Produtor, Alô Tairone O parceiro DJ Tairone Esqui É, que que não quis ser, ou é isso aí? O SESP, meu paro, Bismarck Cardone Mas não sou vaqueiro nordestino O parceiro DJ Tairone, JRT Produtor É sexta-feira de novo, é sexta-feira de novo Chegou o melhor dia, vamos arrochar, meu povo É sexta-feira de novo, é sexta-feira de novo Chegou o melhor dia, vamos arrochar, meu povo O SESP, meu sou vaqueiro nordestino E o SESP, meu Deus, é a bandeira, meninas, vaqueiro papai Olha, chegou o melhor dia, é para recortição Tomando um triunfo na frente do paredão Vaqueiro é fechado, acredita, meu irmão Mas tem que ter a senha pra botar o bolo no chão Vaqueiro do sertão Vaqueiro do sertão Vaquejada e forró e mulher, sua paixão Olha, vaqueiro do sertão Vaquejada e forró e mulher, minha paixão Cuida, Raquel! Olha, chegou o melhor dia, é para recortição Tomando um triunfo na frente do paredão Vaqueiro é fechado, acredita, meu irmão Mas tem que ter a senha pra botar o bolo no chão Vaqueiro do sertão Vaquejada e forró e mulher, minha paixão Olha, vaqueiro do sertão Vaquejada e forró e mulher, minha paixão Olha, vaqueiro do sertão Aqueijada e forró, mulher é minha paixão Olha o vaqueiro do sertão, vaqueiro do sertão Aqueijada e forró, mulher é minha paixão Olha menino, é Jorge Bandeira, papão É Bandeira, é o vaqueiro velho, é o Maurizinho Aqueijada e forró, mulher é minha paixão Ela vem falando com a pátria, novinha, fica a vontade Vem sentando na vontade, hoje eu quero sacanagem Verde de maracujá, com jim pra relaxar Capricho na sentada, capricho na rebolada Mostra a habilidade que essa rapa tem Mostra seu talento, rebola nenê Mostra a habilidade que essa rapa tem Mostra seu talento, rebola nenê Jorre de quatro, de quatro, rebola nesse Rambela de quatro, de quatro Ai, ai, cara Jorre de quatro, de quatro É a bolha de cima, velha de quatro Ai, ai, cara Vem, capo, piseiro Jorre de madeira, papão Abeliz Bora o filho do paradão, bora o filho do paradão Ela vem falando com a pátria, novinha, fica a vontade Vem sentando na vontade, hoje eu quero sacanagem Verde de maracujá, com jim pra relaxar Capricho na sentada, capricho na rebolada Vai, mostra a habilidade que essa rapa tem Mostra seu talento, rebola nenê Olha aqui, mostra a habilidade que essa rapa tem E mostra seu talento, rebola nenê Jorre de quatro, de quatro É a bola desse Rambela de quatro, de quatro Ai, ai, cara Jorre de quatro, de quatro É a bola desse Rambela de quatro, de quatro Ai, ai, cara Vai, papão O que? Piseiro, vai Isso é Jorge Bandeira, menino É Bandeira, papão São os parqueiros É Kiki do Piseiro Ou é Wilson? Vou bora com o Gedia, eu vou lançar a brava Chama louca essa amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora com o Gedia, eu vou lançar a brava Chama essa amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de volta a dona na rapa Dessa malvada Sequência de volta a dona na rapa Dessa malvada Sequência de volta a dona na rapa Dessa malvada Sequência de volta a dona na rapa Ela só quer, só cadão, se tá de rebolado Lá no papá, papá Vai nessa malvada Ela só quer, só cadão, se tá de rebolado Lá no papá, papá Vai nessa malvada Ela só quer, só cadão, se tá de rebolado Eu vou lançar a brava, chama logo as amiguinhas que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapada, chama logo as amiguinhas que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapada, chama logo as amiguinhas que gostar da cachorrada Ela só quer socadão, senta de rebolada na lupa Vamos para essa bomba, preparar alaçar quem sai corazão, senta de rebolada na lupa Programa as amiguinhas que gostar da chorrada Bolando lá no papá, a nossa amava dela, só que a dança está ali Bolando lá no papá, a nossa amava dela, vai papá Alô da parceira família, sou vento e joitinho